ABC Clube do Povo Quando vou para o gramado ver o ABC jogar ABC Clube do Povo Campeão das multidões Será sempre o mais querido Pelos nossos corações Eu me orgulho e sei da terra continuar Quando vou para o gramado ver o ABC jogar É bola para ali, é bola para lá A turma joga com prato e com raça para ganhar O adversário fica no campo perdido Salve o mais querido Salve o mais querido ABC Clube do Povo Campeão das multidões Será sempre o mais querido Pelos nossos corações Eu me orgulho e sei da terra continuar Quando vou para o gramado ver o ABC jogar ABC Clube do Povo Campeão das multidões Será sempre o mais querido Pelos nossos corações Eu me orgulho e sei da terra continuar Quando vou para o gramado ver o ABC jogar É bola para ali, é bola para lá A turma joga com classe e com raça para ganhar O adversário fica no campo perdido Salve o mais querido Salve o mais querido Salto mais querido, salto 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 mais querido Eu sou o alto, sou o altoense, eu sou o alto de coração Eu toda a cara represento nossa gente, nossa sinaesta é sempre campeão Eu sou o alto, sou o altoense, eu sou o alto de coração Eu toda a cara represento nossa gente, nossa sinaesta é sempre campeão Com muita raça e muito amor, nós jogamos com fé, nosso santo padre o ele é São José Batu no peito, com orgulho, pois nós somos daqui, somos o time vencedor do Piauí Resgatando a autoestima do povo, o altoense, chacaré, guerreiro vencedor Honraremos nossa gente tão querida, altos, eu te amo, meu amor, eu te vacino Eu sou o alto, sou o altoense, eu sou o altoense, eu sou o alto de coração Com toda a cara represento nossa gente, nossa sinaesta é sempre campeão Eu sou o altoense, 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 eu Que faz meu coração bater Pela aparecidense Que nasceu pra vencer É o azul e branco Que faz meu coração bater Pela aparecidense Que nasceu pra vencer Desde 1985 A aparecidense faz parte da nossa vida É o orgulho da cidade Dia aparecida É garra, é amor, é a nossa emoção Sou a aparecidense de coração É garra, é amor, é a nossa emoção Sou a aparecidense de coração Colando de pé em pé A gente chega junto com a aparecidense Onde o azul e branco estiver É o azul e branco Que faz meu coração bater Pela aparecidense Que nasceu pra vencer É o azul e branco Que faz meu coração bater Pela aparecidense Que nasceu pra vencer Desde 1985 A aparecidense faz parte da nossa vida É o orgulho da cidade Dia aparecida É garra, é amor, é a nossa emoção Sou a aparecidense de coração É garra, é amor, é a nossa emoção Sou a aparecidense de coração Aparecidense de coração Rolando de pé em pé A gente chega junto com a aparecidense Onde o azul e branco estiver É o azul e branco Que faz meu coração bater Pela aparecidense Pela aparecidense Que nasceu pra vencer É o azul e branco Que faz meu coração bater Pela aparecidense Que nasceu pra vencer A aparecidense A aparecidense Foi alimentar Foi alimentada a esperança Nossa bandeira anunciou A nossa vez Como águia nos reinventamos Como águia longe enxergamos Como águia nos superamos Voando alto, vitória cantamos Como águia nos superamos Voando alto, vitória cantamos O sonho acertou É um clube cheio de amor É um futebol real e se saltar A parte da carença Vencedor, vencedor, vencedor O sonho acertou Bota fogo paraibano Você é o mais belo e glorioso Que enche de alegria O seu povo Com tantas glórias E tantas vitórias Branca, preta e vermelha O tricolor do contorno São as cores Que vibram nas mãos dos torcedores Em forma de lindas bandeiras Vamos ganhar o jogo sim Vamos dar um olé Encher os olhos deste povo todo Que está lotando almeidão Vamos ganhar o jogo sim Vamos dar um olé Encher os olhos deste povo todo Que está lotando almeidão O nosso tricolor é sempre campeão Porque nosso timão tem muito mais vigor O nosso tricolor é sempre campeão Porque nosso timão tem muito mais vigor Bota fogo paraibano Você é o mais belo e glorioso Que enche de alegria o seu povo Com tantas glórias Com tantas vitórias Branca, preta e vermelha O tricolor do contorno São as cores Que vibram nas mãos dos torcedores Em forma de lindas bandeiras Vamos ganhar o jogo sim Vamos dar um olé Encher os olhos deste povo todo Que está lotando almeidão Vamos ganhar o jogo sim Vamos dar um olé Encher os olhos deste povo todo Que está lotando almeidão O nosso tricolor é sempre campeão Porque nosso timão tem muito mais vigor O nosso tricolor é sempre campeão Porque nosso timão tem muito mais vigor Bota fogo paraibano Você é o mais belo e glorioso Que enche de alegria o seu povo Com tantas glórias e tantas vitórias Branca, preta e vermelha Do tricolor do contorno São as cores Que vibram nas mãos dos torcedores Em forma de lindas bandeiras Bota fogo Bota fogo Orgulho de Ribeirão Sua fibra Sua raça Mantém a nossa tradição A bravura Da sua gente Acende nossos corações Grandioso Bota fogo Celeiro de campeões Foi a vila Vila Sibério O berço do tricolor Crescendo sempre E consagrando Na glória da região Tem preconceito Tem branco e preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altaneira varoliu Lacremolando pelo céu do meu Brasil Bota fogo Bota fogo Bota fogo Bota fogo Da sua gente Da sua gente Acende nossos corações Grandioso Bota fogo Bota fogo Bota fogo Celeiro de campeões Bota fogo 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 Brasil, 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 as tuas cores, são nosso sangue e a nossa raça. Brasil, 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 força e vontade, cheio de graça. Brasil, 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 nós este ano vamos vencer. Salve o Brasil, o campeão do bem querer. Brasil, 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 as tuas cores, são nosso sangue e a nossa raça. Brasil, 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 força e vontade, cheio de graça. Brasil, 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 nós este ano vamos vencer. Salve o Brasil, o campeão do bem querer. Avante com todo o esparrão, torcida do nosso campeão. Ele tem o seu passado de glória, tem o seu nome gravado na história. Brasil, 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 as tuas cores, são nosso sangue e a nossa raça. Brasil, 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 força e vontade, cheio de graça. Brasil, 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 nós este ano vamos vencer. Salve o Brasil, o campeão do bem querer. Brasil, 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 as tuas cores, são nosso sangue e a nossa raça. Brasil, 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 as tuas cores, são nosso sangue e a nossa raça. Brasil, 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 força e vontade, cheio de graça. Brasil, 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 nós este ano vamos vencer. Salve o Brasil, o campeão do bem querer. Eu sou campeonato com muito orgulho de coração. É vitorioso, é da Paraíba, ex-campeão. Eu sou campeonato com muito orgulho de coração. É vitorioso, é da Paraíba, ex-campeão. É o campeonato com muito orgulho de coração. 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 Somos torcida vibrante, a força guerrida. Sou muito negro a paixão da minha vida Eu sou canto e desci com muito orgulho de coração É vitorioso, é da Paraíba essa campeão Eu sou canto e desci com muito orgulho de coração É vitorioso, é da Paraíba essa campeão É o Campinense, sempre na frente, é raça, é de chegada É glorioso, é de decisão É o Campinense, Campinense campeão Somos torcida vibrante, raposa guerrida Somos pro negro a paixão da minha vida Somos torcida vibrante, raposa guerrida Somos pro negro a paixão da minha vida Somos pro negro a paixão da minha vida Quem é o campeão dos campeões Que no gramado mantém sua glória É a desportiva, a confiança Dos operários, seu nome, a vitória Sua bandeira de coalvianil Sou confiança em todo o Brasil Quem é o campeão dos campeões Quem é o campeão dos campeões Quem é o campeão dos campeões Que no gramado mantém sua glória É a desportiva, a confiança Os operários, seu nome, a vitória Sua bandeira de coalvianil Sou confiança em todo o Brasil Sua luta continuará Outras taças iremos conquistar Essa é a realidade Quem é o campeão dos campeões 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 Que no gramado mantém sua glória É a desportiva confiança Dos operários seu nome a vitória Sua bandeira de coa ao Vianil Sou confiança em todo o Brasil Sua luta continuará Outras taças iremos conquistar Essa é a realidade Quem foi rei sempre é majestade Salve, salve Fiacê É o time dos maior a Que é ferroviário, atlético, clube O dono das iniciar Somos companheiros inseparáveis Na alegria e na tristeza Com este vermelho, preto e branco Que traz o símbolo da beleza Vamos marchar para a luta Continuar nossa jornada Não enxergamos sacrifícios Enfrentamos qualquer parada O ferrinho pois será O maior do Ceará Aí é ferrinho meu filho A van de ferroviária Tem estudo de bom e bonito És dono de três cores vermelho, preto e branco O verdadeiro coral És dono do seu estádio próprio És dono de uma diretoria invejável És dono de uma das maiores torcidas do estado E que esta torcida se orgulhe do seu filho Forca o seguinte três Tudo para continuar brilhando Como sempre brilhou Que Deus te ajude ferroviário Vamos marchar para a luta Continuar nossa jornada Não enxergamos sacrifícios Enfrentamos qualquer parada O ferrinho pois será O maior do Ceará Aí é ferrinho meu filho A luta Que Deus te ajude ferroviário A luta A luta A luta A luta Enfrenta A Fã de Figueirense A Fã de Figueirense A Frente Furacão Simbólica, Esquadrão de Aço És o tesouro do meu coração A Fã de Figueirense A Frente Furacão Simbólica, Esquadrão de Aço És o tesouro do meu coração Tua torcida é carreira e poucação Vejo em ti pujança de um grande esquadrão Nós te torcemos, por isso somos almeiros A força do escarpelão Nós te torcemos, por ti vibramos Figueirense És o nosso campeão A Fã de Figueirense A Frente Furacão Simbólica, Esquadrão de Aço És o tesouro do meu coração A Fã de Figueirense A Frente Furacão Simbólica, Esquadrão de Aço És o tesouro do meu coração Tua torcida é carreira e poucação Vejo em ti pujança de um grande esquadrão Nós te torcemos, por isso somos almeiros A força do escarpelão Nós te torcemos, por ti vibramos Figueirense És o nosso campeão A Frente Furacão Foi no dia nove de novembro Nasceu o meu fim Nasceu o campeão É nosso floresta Esporte cruz Vai pra cima dele Outra vez não Meu time Verdão de guerreiros No Ceará Não tem pra ninguém Vamos floresta Vamos floresta querido Fazer alegria também Avante sempre verdão Pra sempre ser campeão Avante sempre verdão Pra sempre ser campeão Foi no dia nove de novembro Foi no dia nove de novembro Foi no dia nove de novembro Nasceu o meu time Pra ser campeão É nosso floresta Vai pra sempre ser campeão Vai pra cima dele Força verdão Meu time verdão De guerreiros No Ceará Não tem pra ninguém Vamos floresta querido Fazer alegria também Avante sempre verdão Pra sempre ser campeão Avante sempre verdão Pra sempre ser campeão Manaus, Manaus, Manaus Manaus, Manaus Ao Chico Tem verde e preto E branco Estas são as cores Do mundo E doce No Teatro Amazonas Rebrilha com a luz Da chama Do esplendor Na grande floresta E garapés E cobrado Nas grandes paredes Segundo de maio De dois mil e treze No futebol Surge o campeão Vibra a torcida Sempre a querida O pulso forte Dessa nação E entre lutas E desafios Manaus é raza Vem o coração Ah, quantas vitórias Que virão Sei, sou feliz Tenho razão Oh, vou a caminhão Do norte Tu és guerreiro Tu és forte Eu sou Manaus Sempre vou vencer Eu sou Manaus Sempre vou vencer Eu sou Manaus Sempre vou vencer Manaus 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 Teu campeão Real Chico Tem pente Brito e branco Estas são As polis No mundo Vencedor No Teatro Amazonas Rebrilha com a luz Da chama Despreendor Na grande floresta E carapés É cobrado Dos grandes paredes 5 de maio De 2013 No futebol Surge o campeão Vida a torcida Sempre a querida O pulso forte Dessa nação E entre lutas E desafios Manaus É raza Vida a ver de coração Ah Quando a vitória É cifreão Sei Sou feliz Tenho razão Boa Boa Gavião do norte Tu és guerreiro Tu és forte Eu sou Manaus Sempre vou vencer Eu sou Manaus Sempre vou vencer Eu sou Manaus Sempre vou vencer Manaus é raça Verde o coração Voa Gavião O meu coração Entra em campo Com um mirassol É o verde, amarelo e branco Raça e futebol Leão Leão Meu campeão Do gino No país Do futebol Salve Salve O meu leão Querido Salve O mirassol Salve Salve O meu leão Querido Salve O mirassol O meu coração O meu coração Entra em campo Com um mirassol É o verde, amarelo e branco Raça e futebol Leão Meu campeão Do gino No país Do futebol Salve Salve O meu leão Querido Salve O mirassol Salve Salve O meu leão Querido Salve O mirassol E bate forte a emoção E eu grito O meu leão Leão Eu quero ver Você vencer Leão 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 O meu coração Entra em campo Com um mirassol É o verde, amarelo e branco Raça e futebol Leão Leão Meu campeão Fugindo No país Do futebol Salve Salve O meu leão Querido Salve O mirassol Salve Salve O meu leão Querido Salve O mirassol Uma listra branca Outra listra azul Essas são as cores do papão da Curuzu Uma listra branca Outra listra azul Essas são as cores do papão da Curuzu O nosso time joga pra valer Até o penharol Veio aqui pra aparecer O Pai Sandu Topa qualquer parada Quando perde é por descuido Mas depois vem a virada Tentou um sete numa tela azul Defeito Sem defeito O papão da Curuzu Uma listra branca Uma listra branca Outra listra azul Essas são as cores do papão da Curuzu O nosso time joga pra valer O nosso time joga pra valer Até o penharol Veio aqui pra aparecer O Pai Sandu Topa qualquer parada Quando perde é por descuido Mas depois vem a virada Tentou um sete numa tela azul Defeito Sem defeito O papão da Curuzu Atletas azulinos Somos nós E cumpriremos O nosso dever Se um dia Quando unidos para a luta E o pavilhão Soubermos defender Enquanto azul bandeira Treboleja O vento a beija Como a sonhar E honrando essa bandeira Que flabeja Nós todos saberemos Com amor lutar E nós atletas Temos vigor A nossa turma É toda de valor E nós atletas Temos vigor A nossa turma É toda de valor Nós todos no vigor Da mocidade Vamos gozando Nessa quadra jovial E nós azulinos Na cidade Rendemos vivo Ao nosso ideal Em cada um de nós Em cada um de nós Mora esperança Nessa pujança Nosso ideal E como somos E como somos Duplo e do remo No nosso amor Diremos que não tem rival E nós atletas Temos vigor A nossa turma É toda de valor E nós atletas Temos vigor A nossa turma É toda de valor Cor do céu Do galvo e azul São José De tradição Mas se parte Do do sul Esplandente Pavilhão Quem não sente O teu ardor Como um todo Sempre unido Gente é o forte Contendor Luta brava E destemido Nasceu Nacionalista Sagrando Nobre história A cena Da conquista Candente Busca a glória Zequinha Traz de um faro Ardente Varoni Te honrar O seu passado Do esporte Do Brasil Por do céu Do galvo e azul São José De tradição Mais simpático Do sul Esplandente Pavilhão Quem não sente O teu ardor Como um todo Sempre unido O seu forte Contendor Nunca bravo E destemido Nasceu Nacionalista Sagrando Nobre história A cena Da conquista Candente Busca a glória Zequinha Traz de um faro Ardente Barolim De um raro Seu passado Do esporte Do Brasil Eu sou leão da barra A tradição Eu sou vermelho e preto Eu sou paixão Pelos cantos Do Brasil Nosso grito Já sofrer Eu sou o nome da história Eu sou vitória Com emoção Eu sou um grito de glória Eu sou vitória De coração Eu sou o nome da história Eu sou vitória Com emoção Eu sou um grito de glória Eu sou vitória De goza Vitória 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 Equipe do Voltaçu, entra em campo o Esquadrão de Aço, Equipe do Voltaçu. Fundado em 76, seus atletas tão lutando pela vez. Time de volta redonda, terra de trabalho e paixão. Seus torcedores garantem manter sua tradição. O município é seu braço, a indústria é o coração. Além de recordista de aço, quer ver o seu clube campeão. Sua camisa, seu escudo, suas cores gritam gol. Suas bandeiras coloridas, agitando a torcida. Tão vibrante e aguerrida, abre passagem com o ideal. A meta perseguida, é a conquista de glória nacional. Entra em campo o Esquadrão de Aço, Equipe do Voltaçu. Entra em campo o Esquadrão de Aço, Equipe do Voltaçu. O Piranga surgiu para a vida. A missão de trazer pelo esporte, a pujança corpóia reunida. A beleza do espírito forte, o valor alcancemos confiantes. E sejamos, portanto, esforçados. Vencedores, fiquemos constantes. Não seremos jamais derrotados. Vencedores, fiquemos constantes. Não seremos jamais derrotados. Nas planuras e serras tão lindas, Ipiranga, Ipiranga em louvor. Quer na paz, quer na luta, bem-vindas As vitórias da força e do amor. Nas planuras e serras tão lindas, Ipiranga, Ipiranga em louvor. Quer na paz, quer na luta, bem-vindas As vitórias da força e do amor. Quer na paz, quer na paz, quer na luta, bem-vindas As vitórias da força e do amor. Nossas cores na pátria inspiradas Tem o verde da terra e do amor. No amarelo, refúgio em as quadras. Do esplendor e do esplendor e do esplendor e a riqueza sem paz. E no campo se vê em promissoras As defesas de ataque que avança As vitórias da força e do amor. Nas planuras e serras tão lindas, Ipiranga, Ipiranga em louvor Quer na paz, quer na luta, bem-vindas As vitórias da força e do amor Nas franuras e serras tão lindas Ipiranga, Ipiranga em louvor Quer na paz, quer na luta, bem-vindas As vitórias da força e do amor Quer na paz, quer na luta, bem-vindas As vitórias da força e do amor